André, o que você pode falar para esse mundo virtual, você usando a câmera todo dia, o que você percebe do ser humano? É complicado, todo mundo depende disso aí hoje em dia, a comunicação é sobre internet, mundo virtual, ninguém se fala mais. E qual que é o lado bom da gente ter uma câmera toda hora com a gente? A facilidade em presenciar vários acidentes, várias coisas que acontecem no trânsito. Nós falamos hoje com o meu chará André da TV Record, bom trabalho André, abração. Esse é o nosso mundo hoje. Você tem uma câmera? Regista nesse momento o que está acontecendo no mundo real. O mundo on e off estão se interagindo a cada momento. Essa foi a tendência e dica de você usar como ferramenta de trabalho uma câmera, uma simples câmera que vai retratar o dia a dia de todos nós seres humanos. Forte abraço do seu amigo André Ortiz, o eterno professor aprendiz. Sucesso, até mais!